Olá pessoal, bem-vindo ao canal de Eletrônica Automotiva. Vamos hoje brincar um pouquinho com os diodos. Temos aqui diversos diodos, diodos de potência, que muitas vezes são chamados de diodos positivo, negativo. Os diodos de excitação, conhecidos muitas vezes popularmente por feijãozinhos. Os triodos, que são os diodos de excitação. Temos aqui diodos diversos, de outras naturezas, como também poderia ser um diodo de excitação. Mas este aqui é um diodo de vidro. Este já é um diodo mais grandinho. Ou seja, aqui é um conjunto retificador, montado já na tampa do alternador. E aí, vemos o borne B positivo. O B positivo para a conexão do condensador ou capacitor. O B, né? O D mais, que é a lâmpada piloto. O D mais, que é o D mais, que é o D mais, para a conexão com o regulador de tensão. Do lado oposto, temos as conexões para as três fases. Uma, duas, três. Conexão do D mais. E conexão do W em uma das fases. De um modo geral, não existem diferenças entre diodos. Diodos de alternador, diodos industriais. Diodos todos funcionam da mesma maneira. Basicamente, vamos colocar aqui um multímetro para teste de diodo. E observar o funcionamento de um deles. Vamos pegar aqui este feijãozinho. Colocando o polo positivo de um lado, o positivo do multímetro de um lado. E o negativo do outro, o diodo permite a passagem. Se invertemos a polaridade, deve ser bloqueado. Significa que o diodo deixa passar com a polaridade num sentido. Deixa passar corrente num sentido. E bloqueia no outro. E isso é igual para todos os diodos. Pegamos este outro aqui, por exemplo. Pegamos aqui do rabicho com positivo no rabicho. E o negativo aqui, ele não passa. Invertemos. Tem que passar para estar em ordem. A tensão que marca aí no teste de diodo é a queda de tensão na barreira do diodo. E essa queda de tensão pode variar de 300 a 800 milivolts. Tomamos outro diodo aqui, qualquer. Não sabemos como funciona. É igual ao anterior. 452 milivolts. Vamos pegar este que é diferente. Invertendo a polaridade. 506 milivolts. Estão todos bons. E aí podemos ver um diodo diferente. Este tipo tamborzinho. Um sentido não passa. Invertendo a polaridade. O diodo deixa passar. Isto tem uma queda de tensão bem pequena. Porque é um diodo ultra rápido. Vamos tomar este outro diodo aqui. Rabicho. Negativo no rabicho. Carcaça. Deixa passar. Invertendo a polaridade. Não passa. Vocês podem observar. Estes dois diodos, por exemplo. Este rabicho positivo. E carcaça. Não passa. Rabicho positivo nesse. E carcaça. Não passa. São iguais. Vamos ver se achamos um diferente. Positivo no rabicho. E carcaça. E este passa. E este não passa. Invertendo a polaridade. Neste agora não passa. E no outro passa. A única diferença que existe entre eles. É a diferença de posição de montagem. Mas o diodo é exatamente igual. Tomamos aqui o triodo. Vou começar assim. A saída. Com uma das fases. 470 milivolts. Isso quer dizer que os outros três. Tem que dar a mesma coisa. 490. 522. Existe uma pequena diferença de um para o outro. Invertendo a polaridade. Não passa. Não passa. E não passa. Então este triodo está em ordem. Vamos testar este outro. Não passa. Não passa. E não passa. Invertendo. Tem que passar todos. Passa. Passa. E passa. Então os três estão bons. São três diodos nesta carcaça. Tomamos aqui este outro pequeno. Um diodo de vidro. Aqui. Positivo do lado de cá. E negativo do lado da cinta. Da cintura. Pintado em preto. Ele deixa passar. Ao contrário. Não deixa passar. Perfeitamente. Vamos tomar como referência este outro. Este aqui está mais visível. Positivo. Do multímetro. Do lado de cá. E negativo do multímetro. No lado. Da faixa. Ele deixa passar. Invertendo. Não vai passar. Diodo em ordem. Esta é a função do diodo. Um lado deixa passar. E no outro lado bloqueia. Vamos testar o conjunto retificador. Como um todo. Um alternador já montado. Antes de desmontá-lo. Para fazer o teste. Poderíamos fazer. Esta seguinte aplicação. Negativo na carcaça. E positivo. No B+, ele não passa. Invertendo. Ele deve deixar passar. E agora temos 920 milivolts. O dobro da tensão. Porque existe uma placa. Com duas meias. São duas meias placas. Metade e metade. Somando dois diodos. Em série por circuito. E isso comprova que não existe curto circuito. Não dá para comprovar aqui. Se existe diodos abertos. Para ver se tem um diodo aberto. Teríamos que testar ponto a ponto em cada fase. E aí teríamos que abrir o alternador. Então teríamos que testar assim. Um. Mais um. Mais um. Três diodos. E na outra placa. Poderíamos fazer isso. Aqui a placa negativa. Mais um. E mais um. Aí testaríamos individual. Mas para isto precisaríamos desmontar o alternador. Sem desmontar o alternador. Um teste muito rápido. Que comprovaria um diodo. Qualquer um dos diodos em curto. Não passaria no teste. Então vejamos. Repetindo. Carcaça positivo. Saída para o D+. E a mesma coisa sairia para o D+. Aqui o D+. Não deu. Porque existe um problema. E o problema é. Que o circuito está. Aperto. Devido a não estar. Soldado. Se eu aperto aqui. A conexão de solda. O D+. Também. Dá a mesma coisa. Então esse teste. Valeria. Para. Constatar. Se existe um. Qualquer um. Dos diodos. Em curto. Os diodos. São de também. Tipo. Dois Fiz. Queira. Dois.